O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Filemón. Carta do apóstolo Paulo a Filemón. Filemón está exatamente antes de Hebreus. E depois de Tito, Paulo escreveu treze livros dos vinte e sete do Novo Testamento. E Filemón é a menor carta que Paulo escreve e é o menor livro, portanto, das epístolas paulinas. Epístola de Paulo a Filemón. Está escrito o seguinte. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações. Estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para Te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu Filho Onésimo, que gerei entre os gemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a Ti e a mim. Eu Te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, comigo mesmo, para em Teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o Teu consentimento. Para que a Tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que Ele veio a ser afastado de Ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Especialmente de mim, e com maior razão de Ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também Tu me deves até a Ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de Ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da Tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdão-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo, seja com o vosso Espírito. Amém. Eu quero conversar um pouco com os vocês, sobre o Evangelho que transforma a vida e restaura relacionamentos. Esta carta de Paulo, mostra para nós que o cristianismo não é apenas uma coletânea de doutrinas, mas é, sobretudo, relacionamentos. E relacionamentos transformados. Paulo, escreve esta carta quando está preso em Roma, na sua primeira prisão. E esta carta é endereçada a um homem, chamado Filemón. E Filemón é um homem rico. Filemón é um homem que tem servos, na linguagem bíblica aqui, de escravos, que trabalhava a seu favor. No Império Romano, no primeiro século, tinha mais de 60 milhões de escravos. A grande maioria da população do mundo, no momento do Império Romano, eram de escravos. E a igreja de Colossos, para onde Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, ficava e se reunia na casa deste homem, na casa de Filemón. Filemón era casado com Ápia. E o seu filho era Arquipo. E o plantador da igreja de Colossos era Epáfras. Paulo nunca esteve em Colossos. Mas ele orava pela igreja de Colossos. Filemón, esse homem rico, em cuja casa a igreja funcionava, a igreja de Colossos, era um homem que tinha sido levado a Cristo, pelo ministério de Paulo. E diz a Bíblia que agora Paulo sai de Éfeso, capital da Zé Menor, de onde as igrejas mencionadas foram plantadas, inclusive Colossos, dentre outras, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Odisseia, Colossos e Herápolis. Ele vai a Jerusalém e é preso em Jerusalém. E fica dois anos preso em Cesareia. Ele opta por ser julgado em Roma, e ele chega em Roma algemado, e ele está agora preso em Roma. É nesse íntere que um escravo de Filemón foge da sua casa. Não só foge, mas possivelmente, pelo teor da carta, ele surrupia o seu dono de bens materiais. Rouba-o. E foge, e foge para longe. Foge para Roma, a maior cidade do mundo. Uma cidade extremamente corrompida. E quis a providência de Deus que a polícia botasse a mão nele. Sabe onde foi parar? Na mesma prisão que estava o apóstolo Paulo. Sabe quem estava preso lá com Paulo? O plantador da igreja de Colossos. Epáfras. Que certamente o conhecia. Certamente sabia porque a igreja de Colossos fora plantada exatamente na casa do Filemón. Quando Onésimo chega na prisão onde está Paulo, Paulo ganha para Cristo. Agora ele é capturado. Não pela polícia, mas pelo Evangelho. A vida dele é transformada. E ele passa a servir a Paulo lá na prisão. Mas agora tem um problema para ser resolvido. Ele é um fugitivo. E naquela época, quando o escravo fugia, o seu dono podia matá-lo, podia decapitá-lo, podia crucificá-lo, podia marcar a sua testa com o ferro quente, com o F de fugitivo. E Paulo então entende que esse escravo precisa voltar ao seu senhor. Mas, como esse escravo chamado Onésimo, cujo nome significa útil, que tornara-se inútil para o seu dono, precisa voltar. Ele envia uma carta, esta carta que acabamos de ler, para esse Filemón, dizendo, ó Filemón, o seu escravo fugitivo foi capturado, e capturado pelo Evangelho. E agora ele não é mais um escravo não, ele é um homem livre em Cristo. E tem mais, esse camarada é meu filho, amado. E agora eu estou mandando esse escravo para você, para que você o receba. Mas não esteja como escravo não, como irmão, amantíssimo, muito amado. E tem mais, se ele roubou de você alguma coisa, não é ele que vai pagar não, sou eu. Põe na minha conta. Só lembrar para você uma coisa, você me deve até a sua vida. Então receba-o, como irmão. E aqui está o poder do Evangelho, que transforma a vida. E restaura relacionamentos. E então meus amados, diante desse fato tão sublime, eu gostaria, de dizer que Paulo tem mais expectativas, porque no verso 21 diz, certo como estou de tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás, mais do que estou pedindo. Mais do que estou pedindo. O Evangelho transcende. O Evangelho excede. Na salvação de pessoas, e na restauração de relacionamentos. se vocês perceberem, vejam comigo no verso 1, eu acho isso maravilhoso, porque Paulo não se apresenta como apóstolo. Por que não? Por que que Paulo escreve essa carta, e se apresenta no verso 1, como prisioneiro de Cristo Jesus? É porque essa carta, não é uma carta para dar ordens, essa carta é uma carta, para fazer um apelo, para fazer um pedido, de coração para coração. Paulo não precisa defender a autoridade apostólica dele, porque o próprio Filemón era seu filho na fé também. Como ele tinha gerado o anésimo entre cadeias, o Filemón também tinha se levado a Cristo por intermédio dele. É um amigo, escrevendo para outro amigo. Ele é chamado, notem vocês no verso 1, como um colaborador de Paulo. É claro, a casa dele era uma casa aberta, para uma igreja funcionar. E esse homem, mais do que isso, ele tinha uma família comprometida. No versículo 2, ele se dirige à irmã Áfia, que era a esposa do Filemón, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, Arquipo era filho de Filemón, e quando Epáfras, que era o pastor fundador da igreja, foi para Roma, para estar com Paulo, lá na prisão em Roma, o filho do Filemón, ficou com o pastor da igreja. E Paulo então, ao remeter esta carta, remete-a para Filemón, para sua esposa, para o seu filho, que agora é pastor, e para toda a igreja. E a igreja que está em tua casa. Você sabe disso, uma pessoa para ter uma igreja na sua casa, ele tem que ter o dom da hospitalidade. Porque tem gente, que não consegue abrir a casa. Vai estragar o sofá, vai sujar a sala, vai cazer um transtorno. E as pessoas ficam lisando móveis, e esquece de que pessoas, são mais importantes que coisas. Não, Filemón, tem essa visão, vou abrir minha casa, a minha casa é uma igreja. Bom, dito isso, irmãos, eu gostaria de, à luz desse texto, trazer aqui, algumas lições para nós, dentro dessa temática, o Evangelho, que transforma a vida, e restaura, relacionamentos. Qual a primeira lição? Primeira lição, nunca perca, uma oportunidade, de, elogiar as pessoas, de forma sincera. Eu conheço muito crente, que é muito espiritual. Não, é um perigo, você elogiar as pessoas, vai deixá-las vaidosas. A Bíblia está cheia de elogio, o que a Bíblia proíbe a hipocrisia. Fala uma coisa e sente outra. Elogiar pela frente, e dar apunhalada pelas costas. Então, nós vamos ver, como é que Paulo, trata, nesta carta, de elogios. E a primeira coisa, que eu destaco, é que Paulo, enaltece o relacionamento, que Filemón tinha, com Deus e com os irmãos. Você pode ler o verso 4 e 5 comigo? Vamos juntos? Dou graças, ao meu Deus, lembrando-me sempre, de Ti, nas minhas orações, estando ciente, do teu amor, e da fé, que tens para com o Senhor Jesus, e todos os santos. Veja, que ele tem fé, em relação a Deus, e tem amor, em relação aos santos. É alguém, que tem relação vertical, e horizontal. E essas duas coisas, não se separam. Nunca você pode dizer, eu tenho uma grande fé em Deus, mas eu não tolero, esse irmão aqui, esse cara aqui, não dá para mim. Não funciona. Porque se você, não ama o seu irmão, a quem você vê, como é que você pode, amar a Deus, a quem você não vê? Então, Filemón, era esse homem, que tinha, vida de relacionamento, com Deus, e vida de relacionamento, com os irmãos. Segundo, Paulo destaca, que a fé, de Filemón, era demonstrada, pelas obras. Veja você, por gentileza, versículo 6, para que a comunhão, da tua fé, se torne, eficiente, no pleno conhecimento, de todo o bem, que há em nós, para com Cristo Jesus. É Tiago, quem explora isso. Se você dizer, eu tenho fé, em Deus. Qual é a evidência? Qual é a prova? É se você tem obras. É nessa conjuntura, que é de seguinte, se você não tem obras, essa fé sua, não é a fé verdadeira. Essa é uma fé morta. Se você está pensando, na causa da salvação, é claro que é a fé, independente das obras. Mas se você está olhando, resultado, na consequência, a prova da fé, são as obras. Você é justificado, diante de Deus, pela fé, mas você prova, a sua fé, diante dos homens, pelas obras. Terceiro, Paulo enaltece, os efeitos do amor de Filemón, na vida de muitas pessoas. Para mim, um dos textos prediletos, do Novo Testamento, é o versículo 7. Eu preciso que você leia comigo, em voz bem eloquente, o verso 7. Vamos juntos. Pois, irmão, tive grande alegria, e conforto, no teu amor, porquanto o coração, dos santos, tem sido reanimado, por teu, intermédio. Oh irmãos, que coisa linda, é você chegar perto de alguém, e você sai animado. Você conhece gente assim? Você ficar cinco minutos perto dela, você sai melhor. Você está abatido, você sai de cabeça em pé, de cabeça levantada. Você está desanimado, você toma uma injeção B12 na veia. Mas tem gente também, que se você chega perto dele, oh vida, oh segunda-feira, oh semana que vai começar, oh Brasil complicado, oh vida difícil, e você sai cabisbaixo, você sai arrebentado. Como é que é você? O coração dos santos, tem sido reanimado? Você é uma pessoa, não estou dizendo de otimista, no sentido humano, meramente, mas é aquela pessoa que, descansa na providência, confia em Deus, crê em Deus, e você, sempre está animado, sempre está para frente, sempre está pensando em coisas boas, e melhores. Ele está elogiando o homem, ele vai mandar uma carta, vai fazer um pedido, isso é um discurso, isso aí você encontra, até nos tribunais, não é isso? Você pega um bom orador, num tribunal, primeiro ele, bota o cara lá em cima, depois ele começa a arrancar, todas as penas do cara. Aí vai fazer pedidos, não é? É isso que Paulo está fazendo aqui. Então, ele faz elogios, primeiro, e, me permita uma coisa, você tem elogiado as pessoas? Que convivem com você? Você reconhece o valor delas? Você fala isso para elas? Porque às vezes você fala para os outros, fulano é uma benção, mas o fulano nunca escutou este de você. Então, se você tem um elogio para fazer, e ele é sincero, e ele é verdadeiro, faça-o, olhe nos olhos, encoraje-se irmão, fala para ele que ele é uma benção, fala como você tem sido abençoado pela vida dele, é exatamente isso que Paulo está fazendo com o Filemón aqui. Segunda lição que esse texto nos ajuda a entender, irmãos, você nunca é tão grande, como quando você é humilde. Vejamos alguns pontos. Primeiro, note no versículo 1, que Paulo se apresenta assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele podia dizer, Paulo, apóstolo, se ele fosse um pouquinho vaidoso, pauloso, Paulo, o apóstolo dos gentios, se ele fosse olhar a opinião público, Paulo, o maior dos apóstolos, Paulo, o maior plantador de igrejas, Paulo, o desbravador do reino, Paulo, o maior escritor do novo testamento, ele daria o seu currículo. Está me lembrando uma história engraçada, viu, Orival? Eu escutei certa feita, de um pregador, que ao pregar, ele dizia assim, meus irmãos, ele se levantava dessa maneira, meus irmãos, quem vos fala nesta noite, não é o catedrático PHD, professor da universidade tal, quem vos fala nesta noite, não é o escritor dos livros, tais e tais e tais, quem vos fala nesta noite, não é o conferencista internacional, que roda o mundo pregando, quem vos fala nesta noite, não é o homem que recebeu, recebeu vários títulos, de doutorado honorífico, nas melhores universidades do mundo, quem vos fala nesta noite, é o simples servo do Senhor Jesus, coisa internacional, não é? É, tem humildade que você vê, assim, esses discursos todos, mas ele se apresenta como prisioneiro, Paulo prisioneiro, essa é a humildade, olha o versículo 9, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, ele está baixando a bola, ele está se humilhando, ele tem um pedido para fazer, ele podia ter uma ordem, mas ele está fazendo um pedido, olha o versículo 10, se insolicito-te em favor, de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele como apóstolo, então a ordem, receba, e ai de você, se não obedecer, solicita em nome, do amor, essa é a humildade, olha o versículo 12, eu tu envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, olha como é que se identifica, com o escravo, esse escravo agora, o Filemon, é o meu próprio coração, então receba-o, como você estivesse recebendo a mim mesmo, meu irmão, você nunca é tão grande, como quando você é humilde, a humildade, é a sala de espera da honra, é o caminho pavimentado, da bênção de Deus, bem-aventurados os humildes, de espírito, porque deles, é o reino, de Deus, segundo lugar, Paulo pede, como favor, aquilo que poderia, ordenar, como direito, veja comigo de novo, os versos, 8 e 9, você pode ler comigo, todos juntos, 8 e 9, pois bem, ainda que eu sinta, plena liberdade em Cristo, para te ordenar, o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo velho, e agora até, o prisioneiro, em Cristo Jesus, se ele desce uma ordem, ordem, se acata, mas, quando você pede, quando você solicita, você pavimenta um caminho de amizade, não é um superior, em relação a um inferior, são dois coiguais, irmãos, membros da mesma família, e ele se dirige assim, ao camarada, que é o dono de escravos, o ricaço, e ele faz o mesmo, contraponto, com o escravo, é o meu próprio coração, isso é o quê? Humildade, você nunca é tão grande, como quando? É humilde, terceira lição desse texto, nunca perca a oportunidade, de ser um pacificador, se Paulo fosse um cidadão, rancoroso, disse, você cometeu um crime, e eu vou te devolver, ao seu patrão, e você vai ver, com quantas canoas, com quantas varas, se faz uma canoa, você vai pagar rapaz, não, não foi assim, irmãos, o mundo hoje, é um mundo de ódio, o mundo hoje, é um mundo de violência, um mundo hoje, de cenas que machucam o coração, como hoje, você e eu vimos, cenas tão terríveis, dos terroristas, pegando crianças, se botando em gaiolas, de se atacar alguém, de surpresa, de forma tão brutal, em São Grenta, como o pastor Arival, pontuou hoje, de médicos estarem sentados, e de repente chega ali, são fuzilados, de crimes que são praticados, à luz do dia, mas o papel da igreja, é o papel, do ministério da reconciliação, nós não somos cavadores de abismos, nós somos construtores de pontes, nós não geramos violência, nós promovemos a paz, somos pacificadores, e agora vejam vocês, como é que Paulo vai fazer isso, primeiro, ele começou com a reputação de Filemón, como um homem que abençoava as pessoas, versículo 7, versículo 7, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, tem sido reanimado por teu intermédio, ele é um homem encorajador, ele está destacando isso, neste homem que precisa perdoar, e receber esse escravo de volta, não como escravo, mas como irmão, segundo, ele usou a linguagem do amor, em vez de usar a autoridade apostólica, para sensibilizar Filemón, versículo 9, prefiro todavia solicitar em nome do amor, uma coisa é você chegar e dar uma ordem, eu gosto muito, de uma declaração de Eric Frum, quando ele diz o seguinte, há dois tipos de autoridade, a autoridade imposta, e a autoridade adquirida, a autoridade imposta é a seguinte, eu sou chefe, quem manda sou eu, então me obedeça, e o cara trabalha com medo, e produz menos, você não precisa gritar, dizendo que é o chefe, se a sua liderança é uma liderança inspiradora, todos vão perceber isso, e vão trabalhar de uma maneira, com leveza, o ambiente do trabalho vai ser gostoso, ninguém vai ter arrepios na alma, ao ter que ir para o trabalho, vai ter deleite em ir para o trabalho, e vai produzir mais, é isso que Paulo está fazendo, terceiro, ele usou o fato, da conversão de Onésimo, para mover o coração de Filemón, olha o versículo 10 comigo, sim solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, está dizendo agora, é um irmão em Cristo, que eu estou te mandando, não é um escravo fugitivo, não é um homem que roubou de você, agora é uma nova criatura, agora é uma pessoa que faz parte da família de Deus, e em Cristo, não tem nem escravo, nem livre, não tem nem rico, nem pobre, não tem homem, nem mulher, todos são iguais, e todos são um em Cristo Jesus, Quarto, ele usou o argumento, da mudança na vida de Onésimo, veja você comigo, versículo 11, antes, ele antes te foi inútil, atualmente porém, é útil a ti e a mim, a palavra Onésimo, significa útil, um escravo, que rouba o seu patrão, e foge, com o dinheiro do roubo, é inútil, mas agora é útil, porque agora ele não vem como uma ferramenta humana de trabalho, agora ele vem como irmão em Cristo, ele vem como membro da família de Deus, ele vem como um homem transformado, regenerado, gerado entre algemas, para servir a Deus, e servir ao próximo, mas mais, Paulo usou o argumento, da providência divina, irmãos, isso é impressionante, que está escrito no versículo 15 e 16, eu quero que você leia comigo, em voz alta, esses dois versículos, por gentileza, vamos juntos, pois, acredito, que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas, para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente em mim, e com a razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, quando Paulo diz assim, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti, está usando um, um, eufemismo aqui, eu acredito que é fugiu, que ele fugiu, temporariamente, a fim de que o recebas, para sempre, sabe o que Paulo está dizendo? A providência de Deus, pode ser até carrancuda, mas a face de Deus, é sorridente, quem praticou o mal, pode ter tido uma má intenção em fugir, mas Deus pegou aquela circunstância toda bagunçada, e transformou tudo isso, e agora, aquele homem que tinha fugido, temporariamente, é devolvido, para fazer parte de uma família, que não vai se limitar apenas aqui neste mundo, mas vai perdurar, por toda a eternidade, como Deus é bom, Ele transforma vales em mananciais, tragédias em triunfo, situações que nós maquinamos para o mal, disse meu filho, vou consertar essa bagunça que você fez, e vou abençoar a sua vida, hoje nós escutamos um brilhante sermão de manhã, não é pastor Orival, sobre a graça de Deus, Deus pega a gente, estragada pela vida, machucada pelas circunstâncias, e faz essa gente a sentar na mesa real, e a celebrar uma vida gloriosa e bendita, este é o Evangelho, que transforma, que restaura, mas ainda, mas ainda, Paulo usou o argumento de seu, profundo afeto, por Onésimo, versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, olha, para Filemon recusar o Onésimo, ele ia criar um problema seríssimo com Paulo, não, o Onésimo, eu estou mandando, é o meu coração para você, então receba este homem com muita honra, nada de dar soites nele, nada de botá-lo na solitária, nada de botar trabalho forçado para ele, nada de carimbá-lo com F, com ferro em brasa na testa, receba este homem com honra, o Evangelho transforma relacionamentos, mas meus amados, em quarto lugar, é a última lição do texto, nunca desista, de ver o poder do Evangelho, revelado, na vida das pessoas, e a primeira coisa, que me chama a atenção aqui, é que não existe, pessoas, mais importantes do que outras, no Reino de Deus, veja o verso 17 comigo, por favor, leia o verso 17 comigo, se portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo, Paulo aposta, dizendo o seguinte, ô Filemon, esse camarada que eu estou te enviando aí, o escravo fugitivo, agora irmão em Cristo, é como se você estivesse me recebendo, ele não é menor do que eu não, ele tem tanto valor quanto eu, ele é tão importante quanto eu, então receba o que você estivesse recebendo a mim mesmo, sabe o que significa isso irmãos, na igreja de Deus todos somos o quê? iguais, não tem o maior, não tem o menor, eu acho isso fantástico, fenomenal, sabe, aliás, a igreja de Deus é o único lugar do mundo, do mundo, onde o cara mais rico da cidade, se assenta do lado do cara mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais, a igreja de Deus é o único lugar do mundo, onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas, para um pedreiro sentar, e sentar com honra, esta é a igreja de Cristo Jesus, todos somos, iguais, esse é o poder transformador do Evangelho, notem mais, precisamos aprender a nos identificar com as falhas das pessoas, por favor leia comigo os versos 18 e 19, vamos juntos, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, a ti mesmo, o Paulo não é moleza não, ele se identifica com o Onésimo, ele se prontifica a pagar a dívida de Onésimo, e ele escreve para o Filho, o seguinte, olha, não bota na conta dele, não bota na minha conta, eu te pagarei, agora, só lembrando a você, que você me deve a você mesmo, então, você está entendendo, como os vidores de Onésimo, vocês estão entendendo, o que eu estou falando? Mas irmãos, o que tem por trás, dessa questão toda, é uma gloriosa doutrina, chamada a doutrina da imputação, sabe o que significa isso? Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, sabe o que significa isso? Deus não botou na sua conta, Deus não botou na minha conta, a minha dívida, botou na conta de quem? Do seu Filho Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, sabe o que aconteceu? Ele pagou a nossa dívida com o seu sangue, e agora é depositada em sua conta toda a justiça de Cristo, agora você é recebido como justo aos olhos de Deus, agora você é recebido como filho na mesa do pai, agora você é acolhido, não como escravo, mas como um amigo, Jesus disse, não vos tenho chamado mais de escravos, mas de amigos, o reino de Deus é um reino de amigos, é isso que está acontecendo aqui, no poder transformador do Evangelho, nesse projeto irmãos, nós temos que entender o poder do Evangelho para salvar, conforme o versículo 10, solicito-te em favor de meu filho que gerei entre os gemas, ou coisa maravilhosa é ser um evangelista na cadeia, porque logo o cara está meio quebrado, não? Desconsciência culpada, que as coisas todas, um monte de coisa errada que fez, aí chega o Evangelho, dizendo, olha, alguém já pagou a sua dívida, você que é escravo, pode assentar-se na mesa do pai, na mesa do rei, livre, 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 agora você não deve mais nada, agora você é herdeiro de Deus, e que é herdeiro com Cristo, e ali, Paulo evangeliza o Ornésimo, e o gera em cadeias, o leva a Cristo Jesus, esse é o poder do Evangelho, para transformar vidas. Pois bem, quando as coisas são feitas do jeito de Deus, Deus faz mais, e a gente tem que esperar mais mesmo, olha comigo o versículo 21, como Deus nos leva, a resultados sempre, transcendentes, que vão além das nossas expectativas, leia o 21 comigo, em voz alta, certo, como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás, mais do que estou pedindo, eu não sei o que é que ele está pedindo não, porque ele está pedindo, para o cara ser recebido, com um irmão caríssimo, eu não sei, se o Filemón, falou, meu filho, agora eu vou te dar uma propriedade aqui, além de perdoar a sua dívida, eu vou te manter na minha casa, você vai comer na minha mesa, e aquela benção, não é assim que Deus fez com você e comigo? O Evangelho transcende, tudo o que Deus faz, Deus faz pela intercessão do seu povo, é o verso 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações, vos terei restituído, olha que coisa linda, quem pode libertar Paulo, é a providência de Deus, qual instrumento para Deus operar, sua providência? As orações dos santos, tudo o que Deus faz, faz em resposta, das orações da igreja, precisa orar, terceiro, saúda-te Epáfras, 23, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, o que ele está dizendo? Jamais deixe de valorizar as pessoas, que estão à sua volta, você não faz carreira solo, você tem gente, que está do seu lado, trabalhando com você, cooperando com você, e esse time precisa ser o quê? Valorizado, Filemón trata de quê? Relacionamentos, transformados, e eu queria fazer brevemente então, algumas aplicações, primeiro, esta carta, retrata para nós, o poder do Evangelho, transforma o rico, transforma o pobre, transforma o escravo, transforma o livre, transforma o patrão, transforma o empregado, o Evangelho, rompe barreiras de preconceitos, e quebra muros, segundo, segunda aplicação, a igualdade do Evangelho, na igreja de Deus, não tem nem escravo, nem livre, nem rico, nem pobre, nem doutor, nem analfabeto, todos nós somos o quê? Iguais, terceira aplicação, a providência do Evangelho, um escravo foge, rouba, é preso, e caem, na rede de Paulo, e ele é capturado pelo Evangelho, e a vida dele é transformada, e Paulo chega a dizer algo impressionante, eu acredito, que essa fuga dele, foi providencial, olha que coisa impressionante, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, agora acabou, o que é que vai fazer? O cara fugiu, no Império Romano, não tinha perdão, o escravo fugia, ou era morto, ou era carimbado, ou era machucado pela vida, acabou, a história dele, o cara já era ruim, em uma situação ruim, agora piorou, e Deus de repente, abre uma fresta de luz, abre uma porta da esperança, onde só tinha desespero, esta é a providência do Evangelho, é a providência do Evangelho, quarta aplicação, a graça do Evangelho, não tem lata de lixo, no Reino de Deus, não tem vida irrecuperável para Deus, não tem família sem restauração para Deus, essa é a graça do Evangelho, ele pega a gente machucada pela vida, restaura, faz o pobre necessitado, assentar-se entre príncipes, louvado seja o Senhor, quinta aplicação prática, o perdão do Evangelho, agora há pouco, o pastor Arival, o presidente Mazin, estava me ajudando, a pensar numa síntese desta carta, e uma das palavras, que o pastor Arival trouxe, é que Filemón, é um compêndio, de perdão, você quer aprender a perdoar, leia Filemón, é um compêndio de perdão, é a beleza do perdão, é a riqueza do perdão, não é olho por olho, dente por dente, alguém te fez mal, alguém te roubou, e você recebe essa pessoa de volta, como filho, como amigo, como irmão, como membro da sua família, só o Evangelho faz isso irmãos, só o Evangelho, faz estas transformações, só o Evangelho, pois bem, vamos concluir então, com duas coisas, e hoje você que está aqui, precisa ser transformado, por este Evangelho? Já foi transformado, por este Evangelho? você que se sentia inútil antes, quer hoje se tornar útil, nas mãos de Deus? Segunda aplicação, como é que estão os seus relacionamentos? Tem gente machucada? Alguém te decepcionou? Alguém traiu você? Alguém machucou você? Alguém deu prejuízo a você? Alguém rompeu alianças com você? Alguém virou as costas para você? Onésimo fugiu, virou as costas, roubou, subtraiu o alheio, mas onde tem abismo? Onde tem forço? Onde tem mágoas? Onde tem feridas? Entra o evangelho terapêutico da graça, para curar, para restaurar, para reconciliar, para refazer, feche os seus olhos por um instante, vamos orar, Martinho Lutero, escrevendo sobre esta carta, disse que todos nós somos onésimos, todos nós, éramos escravos, fugitivos, a vida encrencada, mas um dia Jesus nos encontrou, o evangelho nos transformou, veio luz nas nossas trevas, e encontramos a salvação, recebemos a salvação, oh, este evangelho curou feridas, aproximou pessoas, restaurou relacionamentos, quebrou os muros das inimizades, nada irmãos, nada pode transformar o homem, a família, a sociedade, a nosso evangelho, a ONU pode tentar, estreitar os vínculos das ações, não consegue, não consegue, a diplomacia dos governos, não consegue, poder das armas, não consegue, os tratados de paz, firmados entre as nações, são, curtos demais, rasos demais, só o evangelho transforma, só o evangelho reconcilia, só o evangelho, quebra os muros de inimizade, só o evangelho, e hoje você está aqui, e o poder do evangelho, pode curar relacionamentos, quebrados e machucados, e você voltar para casa hoje, livre, correndo para os braços do pai, com o coração curado, pelo bálsamo, da graça de Deus, no seu coração, pastor Arival, ore por nós, por favor, Senhor Deus, nós, estamos diante de Ti, o Senhor conhece, a nossa condição, há pessoas, que estão aqui, nesta noite, feridas, machucadas, há outros, que estão com o coração duro, empedernido, dizendo que não perdoa, dizendo que não, tem mais chance, mas Tu és poderoso, nesta noite, para remover, toda resistência, e nos quebrantar, quebrantados pelo amor, quebrantados pela graça, quebrantados, por Jesus Cristo, nosso, Senhor e Salvador, que fez tudo por nós, pai opera, transformações, aqui nesta noite, reconciliação, cura, que não haja, nesta noite, nenhuma resistência, ao amor, ao perdão, a graça, do Senhor Jesus Cristo, e que hoje, nós possamos voltar para casa, com a disposição, de perdoar, de restaurar, de reconciliar, de viver o Evangelho, na sua, plenitude, na sua eficácia, tira do nosso, na nossa boca, o discurso, tira da nossa face, toda a máscara, tira do nosso coração, toda a hipocrisia, e quebranta-nos nesta noite, pelo poder da tua palavra, é a nossa oração humilde, em nome de Jesus, amém Senhor.